Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui Mais um vídeo aí das armas da atualização Trazendo aí AK-47K, 4 anos Foge não, filhão, foge não que é GG 3HS aí pra começar Trazendo aí mais um vídeo da atualização Na conta do G2 Patrão, já queria agradecer o G2 Patrão Que me apoiou aí, prestando essa conta aí a nós, tamo junto E já queria dizer aí que você que não conhece o G2 Patrão Dá uma passadinha no canal dele aí, vai tá aí na descrição O cara ganha muito MN, o cara é fodão aí A conta dele é muito pica, o cara joga da hora aí Então vamos tentar jogar aqui, fazer uma partida legal Opa, já tem nível aqui no meio O cara correu pra trocar, corre da trocação não filho Corre não, corre não Vamos ruxar aqui, vamos ruxando O moleque foi lá pela base, eu vou por aqui Cadê ele? Cadê? Ah, sumiu Sumiu! Ô louco, sumiu Cadê o moleque? Vamos olhar se ele tá no ar Tá no ar, opa, já ouvi hein Tá aqui ó, passou pela base ali ó Sabia, tá aqui na direita Corre não filho, corre não Corre não que o fim está próximo Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Olha, achei jovem Já morreu Tá no bom BB, cadê tu? Opa, papadazinha básica E é nóis Vamos lá, vamos que vamos que não vamos 8 barra 0 A galera aí que tá na sala aí já queria mandar um salvo aí pros caras que tão na sala O meu control não tá funcionando Eu acho que o G2 abaixa com outra letra Não abaixa com o control Eita, oita moleque O que você fez, sai, sai, sai Moleque, deixou só a merda, cara 3 de HP Eu acho que o G2 baixa com outro Se agacha com outro Outro botão Eu passei no comecinho do round aí Meia hora tentando pular ali Cadê tu, filho? Dá cara Dá cara aí, filhão Vai, Pokébola Olha a bomba Ah, moleque Tá ali não, tá ali não Saiu Então moleque tava fazendo o terror ali no meio Vamos ver se ele dá a cara ali Na escadinha Ah, moleque foi pra escadinha Tô com 3 de HP É melhor deixar os capanga pegar ele Do que morrer aí E dar um fragzinho pra esse cara aí Não quer dar frag pra ninguém não, filho Galera As aulas voltaram aí Eu acho que todo mundo já deve ter voltado a estudar essa semana E eu só queria pedir a vocês que Quando vocês tiverem um tempinho Passem no meu canal Sempre assistam o vídeo O vídeo vai ter vídeo diariamente aí Como sempre É... Eu sei que na época de aula é muito mais corrido Mas você que gosta de assistir um vídeozinho de crossfire aí diariamente Passa no canal Sempre vai ter esse vídeozinho aí pra você Beleza? Então vamos nos concentrar aqui É hora de achitar que tá aqui não Deu balão em nós Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê tu? Cadê? Cadê tu? Sai, 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 sai Papai não, papai não Ah, moleque querendo papai Meu Deus Pode mais nem matar em paz, filho Eita porra É louco, Pepeca Funks Rolou até um beijo ali Rolou até um beijo esse pop e o nosso art Rolou um climazinho legal Olha, tamo fazendo bonito aqui na conta do G2, hein Olha aí, G2, assiste aí Opa, tem muito nego vindo aí Sai daí, doido Deixa eu jogar a HEzinha, doido Não morreu não, mas deve tá minhado Vamos varar, vamos varar, vamos varar, vamos varar Cadê? Cadê? Vem, 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 monstro Vem, monstro Cadê tu? Caraca, que pinada, que pinada Ah, moleque Minei muito, mas matei Importante é matar, né Importante é matar, né, doido E o time tá atropelando, viu O GR tá atropelando o BL 9 a 0 E bora atropelar, bora atropelar Eita O moleque tá mirado ali Vamos jogar a granada no pé dele Cadê ele? Ruxa, vai, ruxa, ruxa Eita, mano Não, 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 não Eita, eu pensei que era GG agora, viu Pensei que ia acabar a bala, o cara ia me pegar Só vi bala Toma, moleque O moleque correu pra cá Correu pra cá que o barulho veio daqui Cadê? Pera aí, cadê tu? Ah, maldito Toma Ai Morri Caramba, 10 barra 0 Vamos rumo à vitória, hein Vamos fazer 11 barra 0 aí Galera, você que não deixou o like aí Não esquece de deixar aquele like aí 20 barra 2 tá ficando bonito, hein Já queria mandar um salve pra essa galera que tá na sala aí A galera pensa que é o G2 Salve aí, galera Tamo junto Não é o G2 não, mas Tamo fechado junto aí É nóis Vamos, vamos Eita Só vi a bala passando ali do lado Eu tô cego Oi, o moleque aqui Ai, o moleque aqui Opa Eu ouviu o barulho Pensei que era o adversário doido Vai, 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 vai Eita, pinei muito agora Pinei muito Opa, que bala Caralho, acertei Eu atirei um e acertei no outro Que cagada monstra É, eu acho que vai acabar por aqui, hein, galera Não esquece de deixar aquele like aí, galera Vai ser 11 barra 0, hein Ó, o moleque vai pegar na faca Vai pegar na faca Não esquece de deixar aquele like Compartilha com um amigo teu aí Fala na escola aí Que conheceu Um canal da hora aí Nessas férias e tal Recruta a gente aí pro canal, galera Vamos fazer esse canal crescer Valeu, galera Eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau